E aí? Você tá bem? Espero que sim, espero que sim. Eu tô muito bem, eu tô muito bem. E hoje eu quero comentar com você a história de um carinha chamado Barrabás, que você já deve ter ouvido, né? Quem nunca ouviu falar de Barrabás? Marcos capítulo 15, a partir do versículo 6, registra essa história. No momento em que Jesus estava sendo julgado pelo governador Pôncio Pilatos, era tradição que sempre, por ocorrência da Páscoa, o governador soltasse algum prisioneiro judeu. E o povo reunido ali poderia escolher quem que seria solto. Incitado pelos religiosos, o povo acabou escolhendo Barrabás ao invés de Jesus. E Barrabás era um criminoso famoso. Sua condenação era justa. Bem diferente de Jesus, a gente sabe disso. O fato é que o povo acabou optando por isso. O povo escolheu Barrabás. Isso me leva a duas reflexões aqui, tá? A primeira delas é, se eu estivesse lá, quem eu teria escolhido? Eu não sou um cara muito bom não, então provavelmente eu ia escolher Barrabás. E isso não tá tão distante de nós hoje. Afinal de contas, nas nossas escolhas diárias, nós acabamos sempre tendo dois lados opostos. Um lado é o de Cristo e o outro lado é o do criminoso. Qual criminoso? Esse criminoso aqui, olha. E essa é a minha segunda reflexão. De que, na verdade, Barrabás é uma representação de nós mesmos. Sabe por quê? Porque o que Barrabás experimentou é exatamente o que eu experimento hoje. É exatamente o que você experimenta hoje. É exatamente o que qualquer pessoa que se achegue a Jesus experimenta. Imagina só Barrabás preso. Como um criminoso famoso que era, sua sentença já tava traçada. Seu destino já era certo. Não tinha escapatória. E ele sabia disso. Ele merecia isso. E ele sabia que merecia isso. A condenação de Barrabás e ele pagar pelo que ele fez é justo. Agora imagina só aquele soldado romano se aproximando da cela de Barrabás. Com aquela armadura pesada, fazendo barulho no corredor. Barrabás escuta aquilo no fundo da cela, já pensando, meu, me dei mal. Já era. E o cara abre a cela e contra qualquer expectativa de Barrabás, o cara fala, Ei, mano, você tá livre. Como assim livre? Jesus tomou seu lugar. Meu, é exatamente isso que acontece conosco. Jesus pagou na cruz pelos nossos pecados. E a Bíblia é categórica. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pode ser uma tendência da gente querer se ver como o mocinho da história. Dificilmente alguém quer ser vilão. Apesar de que o cargo de vilão tá sendo muito exaltado hoje, né? Nos filmes, nas séries. Até Lucifer agora virou protagonista de série, né? Então... Mas o caso é que ninguém quer ser, na real, o vilão. Parafraseando aqui o filósofo René Descartes, o racionalista, ele dizia que a razão era a coisa no mundo que estava melhor distribuída. Porque todos achavam que a tinha de sobra. E essa é a real. Todo mundo acha que tem razão. Todo mundo quer estar certo. Quando a gente se vê em Barrabás, a gente se enxerga no papel do criminoso. De quem realmente fez alguma coisa que merecia punição. Mas, de alguma maneira, não estamos mais recebendo essa punição. Porque alguém pagou isso por nós. Porque alguém recebeu essa punição no nosso lugar. Esse alguém é Jesus. Isso é muito louco. É muito bom saber que, sem eu merecer nada, eu simplesmente passo de criminoso a homem livre. Podendo viver de cabeça erguida. Sabendo que a minha dívida foi paga. E foi paga com sangue. O sangue de Cristo. Muito massa, né? Pensa nisso aí ao longo dessa semana. E eu espero que isso te ajude de alguma maneira. Não esqueça de compartilhar essa ideia. Dar um joinha. Comentar aí o que você achou. E se inscrever aí, caso ainda não esteja inscrito. Tchau!